Imagina um peixe normal, bom, ele é do tamanho aqui ok e tal, mas imagina ele ficar gigante. Bom, esse é o vídeo de hoje, vem comigo. E aí meus filhos e seus amigos, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje mais um vídeo de Fit, Fit e Grow. Eu sempre esqueço o nome desse jogo, mas deve ser isso daí. Hoje eu estou aqui com nada mais, nada menos que um peixe de espada. Ele tem uma espada aqui ó, fio, ele anda assim ó, e ele vê alguém, fio. Ai meu Deus, quase saiu a lâmina. E é o seguinte guys, hoje eu escolhi esse peixe aqui pelo simples fato que eu quero transformar ele num peixe gigante. Eu quero transformar ele em um level alto, chegar no level 500, 600, 700, no level 1000 com esse peixe. Eu quero ver o tamanho que esse peixinho vai ficar e essa é a meta do vídeo de hoje. Mas esse game aqui existe um contratempo, eu só consigo chegar a essa meta se você deixar o like aí né, obviamente. Então deixa o like aí e se inscreve no canal pra gente conseguir chegar a essa meta, Porque se a gente não conseguir, se você não deixar o like, nós nunca conseguiremos. E ó, toma a espadada. Quer ver como é que eu dou a espadada? Toma. Ai, 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 socorro, para, 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 para. Ai mano, ele me devorou. Aqui ó, me tem a espadada, vem, vem. Toma, toma a espadada e mais mordida. Meu Deus, meu Deus, eu sou muito forte. Eu preciso primeiro chegar no level mais alto pra depois eu começar a upar né. Depois de você chegar num certo level no game, você não precisa tipo, morder os peixes. Eita, se eu precisar morder os peixes, você só vai lá e tipo devora Então a minha ideia é chegar num level tão alto Que eu não precise morder um megalodon E se eu não precisar morder Ai Ui, ui, não, você não tá me vendo Olha o megalodon ali, não, esse aqui é o tubarão branco Imagina se eu precisar morder o tubarão branco, nem o megalodon, nem nada Você só vai lá e come, tá ligado? É isso que eu quero fazer Olha esse peixinho aqui, eu vou ficar atrás dele Pelo visto a gente é bem rápido, né? Toma, aqui ó, uma agulhinha Vacina, vacina, vacina pra dengue Uma vacininha aqui ó, vacininha de leve Só uma pitadinha, vai, mais uma, mais uma Adorei Vamos comer esse peixinho aqui ó, tome Venha Ah, esse aqui é o segundo peixe que a gente desbloqueia, velho Ele precisa de cinco moedinhas pra desbloquear só É um peixe bem bosta Ai, não me morda Mas não me morda, é bosta, mas tá me mordendo Tome Não sei Ah, tô leve Eu preciso sair daqui, aqui tá muito perigoso, mas eu já falo Fui pra um lugar menos perigoso e apareci do lado do megalodon Oh, mas ali tem uns tubarãozinhos Eu acho que eu consigo ganhar de um tubarão desse aqui Vamos ver agora Tome Oh, ele não pode virar, se ele virar de frente Ele virou de frente, droga, ele me pegou E fiquei, nossa, eu expliquei espada nele, olha isso Nossa senhora, minha boca Ai, ai, peraí, eu expliquei espada nele Como é que ele tá me matando? Olha, ele tá me segurando, velho Muito difícil, velho Eu preciso ir o pad level primeiro, pra depois começar a comer os peixes Aqui ó, vamos comer esse bichinho aqui ó O siri cascudo Tome, siri cascudo Tome Não é possível que eu não vou conseguir comer o siri cascudo Ele é mais forte que eu Toma, toma, toma Ele é mais forte que eu Ah, mano, eu sou muito fraco, velho Vamos lá, vou procurar, vou começar a comer concha, velho Comer estrela, etc Não vai rolar comer bicho, comer coisa que se move Vou só me machucar Eu acho que eu sou um peixe mais de defesa, cara Porque eu sei nadar rápido E eu tenho essa, eu tenho esse negócio aqui de, essa espada Então eu acho que é pra caso alguém tentar me comer Eu consigo só me defender Porque eu, pelo visto, eu sou muito fraquinho pra atacar, velho E eu tenho dó, mano, olha isso, velho Coitado do bichinho Tome, come, come Morreu Comi, delícia Guys, eu fiquei aqui comendo os peixes Cheguei no level 3, mas tá demorando muito, velho Eu acho que comer uma concha dá mais despesa Que aqueles peixinhos ali, bosta Onde é que ficam as conchas e tal? É lá que eu tenho que ir Vamos ver os peixinhos meio bosta aqui também, vamos comer Tome Não, não fujam, peixinhos bostas Não fujam Mano, você é peixinho bosta, vem aqui É delícia, vem, deixa eu comer Hum, sushi Ó, eles tão passando minhas espadas, tão perdendo ponto Não, não vai fugir não, rapá Vamos ver se tá XP essa porcaria Ah, ok, deu 40 XP também Valeu, falou E esse aqui tá o quê? Vamos lá, vamos pegar esse aqui Esse aqui parece raro, tá sozinho e tal Parece raro, vem aqui Vem, é mais rápido que eu Tá, pega Ó Não, esse peixe deve dar um monte de XP por ser rápido assim, velho Deve dar uns 200 Vem Nossa, ele capotou Ha, moleque, peguei Agora é só não soltar Segura aí, você é doido, doido Vem, fica comigo Toma Ih, deu nada, velho Que michuruca Vamos pegar esse aqui Esse aqui dá bastante Toma, toma Vem aqui, esse aqui é o tubarão fantasma Que isso? Meu Deus, ele tá tirando 10 de vida de mim Nossa, eu sabia que ele era fortezinho assim Não, 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 não Nunca subestime um bicho Pronto, guys Após um tempo, finalmente Já cheguei agora no level aqui 5 Tranquilão Comendo estrelinha e tal É isso A gente tem que nos colocar na nossa posição, velho Minha posição não era de ficar comendo peixe grande Minha posição é de comer estrelinha Comer coral, etc Eu sou um peixinho meio bosta Ok, velho Tô upando de level Pro level 6 agora E é isso, velho Ficar comendo conchinha e etc Até eu chegar no level 20 Chegando no level 20 e começa a comer pessoa Mentira, mano Começa a comer animal Aqui, ó Mais conchinha Delícia Ó esse peixe todo burragado Que que é isso, velho? Vem, delícia Ó, agora eu já posso engolir direto, mano Já tô ficando melhor, velho Tô ficando mais forte Ó, sem mastigar Já engolam sem mastigar Que feio Olha a casa do, do, do Patrick Patrick, não Do, do Lula Molusco Do, do Bob Esponja Hihi Não parece, vai dizer Eu devo estar meio louco Isso, que eu preciso mastigar Pela educação só Entra aí na casa do Lula Molusco Ihuuu Companheiros Opa, esse é outro Lula Estrelinha Delícia Mano, olha isso A estrelinha me dá 60 de XP Aqueles outros peixinhos bosta Me dão, tipo, 40, velho E demora uma eternidade pra comer Olha esse estrelinha aqui Essa aqui vai dar Ela é um pouquinho maior Esse estrelinha aqui vai dar Olha isso aqui, ó Ó, ó, ó Olha quantos de XP, mano Por que eu vou comendo aqueles peixinhos bosta? Aqueles peixinhos bosta É só pra quando você ficar grandão Você dar uma bocanhada E, tipo, sugar eles E chupar todos eles de uma vez Daí sim Guys, eu não aguento mais comer estrelinha, velho Mas eu tô level alto já Tô level o quê? 17? 16? Não, 15 Não sei ver número Tenho que voltar pra escola, mano Isso que dá virar youtuber Ó, peixe Peixe bosta Vamos comer Ih, isso aqui, ó Agora é pra segurir inteiro, tá vendo? Peixe bosta Delícia Eita, pega Vai ter spawn de peixe aqui agora Agora sim, vem Não, não foge não Não foge não Não, não Vem aqui, ó Vem Cortei ele Nossa, vocês viram que eu cortei ele? Caraca, eu fui lá com a espada E cortei ele no meio Não precisei abocanhar ele Que doideira, adorei Aqui, ó Toma Vou matar ele aqui, ó Só com a espada Que massa, cara A gente tem muito poder com essa espada Que doideira Eu tenho três poderes Três espadas A boca E o sugamento Se eu vejo o peixe pequenininho Caraca, a gente tá ficando muito grande Agora que eu vejo Se eu tô do tamanho desse peixe aqui Quer dizer que eu tô muito grande Vou matar ele aqui só com a espada Quer ver? Vai, vou afastar ele Nossa, não vai me acertar, não Eu tô afastando ele com a espada, véi Eu matei, não creio Vamos cortar ele inteiro Nossa, rapaz Cê é doido, doido Level 25, véi Vou ficar aqui comendo esses peixes assim, véi Ih, moleque Agora sei Agora eu tô forte Opa, opa, opa Não, volta, volta, volta Ai, meu Deus Volta, volta Falou, falou, falou Não sei de nada Olha esse tubarão aqui Eu vou meter espadada nele Matei, que legal Vamos cortar bem a comida Antes de comer, né Cortar, ó Que massa, véi Aqui é o mais tubarão Aqui, ó Toma Só dois sit pra matar Que delícia, galera Eu tô muito forte Aqui, ó Vocês me mataram aquela vez, lembra? Toma Quem mais matou? Aqui, ó Todos vocês Vou acabar com a raça de vocês Isso é vingança Por aquele parente de vocês que me matou Nunca esquecerei, nunca Aqui é o momento peixe bravo Eu nunca esquecerei Esse pegueiro tem maior carinha de fofinho, né, véi Será que eu tô conto de matar esse peixe baleia? Aqui, ó Toma Só que a espadada Não, vou usar a boca também, mano Aqui eu não posso vacilar Toma Eu sou muito forte, rapaz Olha isso Tá, pega quanta comida Você é doido, doido Olha só Ei, é minha comida Sai fora Você quer um dos seus irmãos? Como é que você vai comer o seu irmão, véi? Sai daqui Nossa, eu dividi muita comida, véi Vai demorar pra comer isso aqui Não, chega Isso aqui tá demorando muito, véi Vou comer esse peixe aqui, ó Vem, delicioso Beleza Ó, sem cortar, sem cortar Ih, spawn Ai, 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 ai Não, 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 não Ah, Negalodon Ah, mano Aí, galera Após um tempo Demorou aqui Mas finalmente Cheguei Agora estou level 30 novamente Tudo certo, véi Vamos comer esses peixinhos aqui, ó Peixinho bosta Delícia, mano Delícia Os peixinhos bosta não dava XP Agora dá E você, meu parça Lembra de mim? Você ia me comer? Vem aqui, come agora Você parece gente boa Vamos ser amigo Aqui, ó Opa, foi mal Queria só dar um cutucão Delícia Olha o tubarão comendo os peixinhos pequenos Luta com alguém do seu tamanho Toma Nossa, eu só cortei ele no meio, véi Spawn infinito XP Olha isso aqui, ó Ele não para de nascer E eu não paro de matar ele Cadê, cadê o spawn? Quem sumiu? Ó, peixe baleia, véi Aqui é o spawn de peixe baleia Nossa, aqui eu vou fazer glitch de XP Se liga Toma Espadada, 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 espadada Beleza Nossa, já matei, mano Tá maluco Eu tô tirando muita vida, véi Tipo, muita vida mesmo Matei e agora é só comer E ó, eu vou matar esse aqui Já vai spawnar outro, tá ligado? Ai, eu triturei a comida Ó, esse é o problema Eu tô triturando a comida E eu não consigo comer tudo, cara Vou ficar aqui farmando o XP Até chegar no ponto O dia que eu só preciso engolir Esse peixe baleia O pessoal abre a boca e ele Ele entra e a gente já coma Quem é que vai ser a primeira vítima? Você Que susto, maluco Eu diria que ele tinha me matado O jogo só bugou, véi Ah, agora sim, ó Spawn infinito Foi o que eu falei que eu queria Comida infinita Caraca Agora eu vou farmar muito XP, véi Se a minha meta era chegar no level 1000 Agora é hora Eu vou me vingar daquele Megalodon maldito Que me matou, véi Por exemplo, só que eu tô comendo Eu tô cortando as carnes, véi Pode comer os bichinhos Tá aqui, pode comer essas carnes aqui Pode comer, eu deixo, vai Eu sei que ele matei os bichinhos Que tava aqui Olha isso, cara Eu tô triturando as carnes E tá bugando tudo, véi Vai crachar meu jogo Se continuar fazendo isso Aliás, já bugou, né? Ó, quanta carne Dá umas ideias Ó, traindo um monte de peixe pra cá Vem Nossa, eu tirei 500 de vida Com meu narizinho Com a minha espada Olha isso Tá, pega Ei, eu dividi de novo Tô level 46, mano Tô ficando gigante Tô ficando grande Tô ficando gostoso Ó, aquele peixe bonito Todo vermelho, véi Olha isso aqui Vamos ver Quanto de XP ele dá Ó, isso aqui, ó Nossa, 600 XP Caraca, se eu soubesse Desse peixe antes Eu poderia ter vindo aqui Comido só eles, véi Olha isso 600 XP cada um, cara Que doideira É muita coisa, véi Tá maluco Beleza, guys Eu tô level 50 Já comi muita comida Mas o resto aqui Não compensa mais comer, véi O que vai compensar, gente Agora é encontrar O Megalodon Ou o Mosasauro E nos vingar Essa é a ideia do vídeo de agora, véi É isso aí, mano Vão me vingar E ainda assim Vou me tornar o maior peixe Que esse Feed, Feed, Fish and Grow Já viu Como é o nome do jogo, meu irmão? Feed, Feed and Grow É isso aí Uma coisa que eu percebi Nesse game, guys É que quanto maior você é Mais difícil é de você Upar de level No sentido que você Precisa de mais XP Pra você poder upar Mas ao mesmo tempo É mais fácil Porque você pode conseguir XP Facilmente, saca? É só você abrir a boca Que os peixes entram na sua boca E você ganha XP Então, tipo, esse peixe aqui Quer ver? Eu acho que eu já posso comer ele Sem morder Vamos ver Não, não dá Não dá É nem muito grande ainda Mas olha Olha como é que faz de matar Matei Matei e engoli Porque a gente fica mais lerdo Parece que a gente fica mais lerdo na real Mas o ser dele a gente fica mais sábado É por causa do tamanho, véi Dá uma impressão de a gente estar mais lerdo, saca? Tipo Mas não Possivelmente eu tô bem mais rápido agora Hum, olha que legal Eu tô tão grande Que se eu pegar e bater minha ca... Tipo assim Mover a câmera pra cima Ele vai bater a cauda embaixo E vai, tipo, dar um impulso pra cima Se liga Ó Hehe Que massa Guys, eu tinha achado um spawn De tubarão baleia e tal Eu fiquei comendo igual um doido E eu cheguei lá em 96 Só quero mostrar isso aqui, ó Olha quem tá debaixo da gente É nada mais, nada menos Que o tubarão branco, véi O bichinho que a gente morria de medo Olha aqui, ó Ó, uma espadada só Já era Nem sei quanto de vida eu tirei, véi Só matei Que sensacional E deu bastante XP, hein, véi Eu precisaria de um spawn infinito dele Eu quero chamar Galodon, véi Eu tô confiante Eu vou matar o Galodon agora Não tem como não matar, véi Eu tô com muita vida Eu tiro muita vida E o maior coisa é só afastar ele aqui, ó Com o espinho, tá ligado? Pá, pá, pá Com a nossa espada Só afastar ele e é nóis Ai, droga Droga, falando nele Toma, toma Toma Vai pegar por trás da mãe, rapaz Spawn infinito de Galodon Nossa Spawn infinito de Galodon É isso mesmo Nossa Level up, level up, level up Já vai aparecer outro Galodon aqui, ó Ó, só vem Vem com o pai Olha quanta comida Olha quanta comida, quanta comida, quanta comida E eu Pensa duas vezes antes, Galodon Aqui, ó Uma espadada só É o necessário, meu querido Ó, ó, ó Uma espadada só foi o necessário pra comer ele Pra matar Olha aqui, ó Ó, agora é só devorar Nossa Tô quase chegando no level 100, guys Quase chegando no level 100 Spawn infinito de Galodon Agora sim Olha ele de novo Só uma espadada Toma Toma O que eu cortei Ah, eu cortei a carne, véi Vai crachar meu jogo isso aqui Chega no level 100, mano Ih, ó Ó ele de novo Véu grandão Vem morder Ih, já morreu Tá morrendo muito fácil, Galodon Eu não fiz nada, mano Toma Level 103 já, mano Você é doido, doido Olha Eu só quero chegar no level suficiente Pra eu só engolir o Galodon Não precisar matar ele, saca Porque eu mato ele, mano Logo em seguida Eu corto ele em vários pedaços E fica tudo isso aqui de carne espalhada, tá ligado Aqui, ó Tá Eu nem sei quanto de dano eu tirei, véi Olha isso aqui, ó Olha, olha quanto de carne espalhada, mano Olha que droga Guys, eu já tô no level 180 Olha isso O Galodon me morde Vamos ver se faz diferença, vai Olha que fácil pra matar ele Cortei Cortei Hehe Eu preciso farmar XP até o level necessário Que eu só engulo ele, quer ver? Eu não consigo engolir ele ainda Eu tenho que matar primeiro Olha, ele mordeu Mas ele tentou me matar Ai, que fofinho Tentando me matar alguém tão grande como eu Vai, vamos ver Vamos ver quando você me mata Ai, eu tô me machucando, Galodon Para, Galodon Vem aqui, então deixa eu te machucar Pronto Morreu Olha isso, velho Tô no level 289 Eu demorei, mano Eu tô demorando pra gravar isso aqui Porque não tem muito por que explicar, né? Eu preciso encontrar o Galodon, velho Agora eu já consigo comer o Galodon Sem precisar machucar ele, saca? Eu só vou engolir ele, ó Ó, aqui, ó Eu tô forte, tô matando ele sem querer, cara Vamos ver se eu vou comer ele sem matar ele Beleza, comer ele direto, viu? É isso que eu preciso, cara Eu ganho 30 mil XP por comer ele inteiro Isso aqui tá muito ruim chegar, velho Olha ele, olha o Galodon Comer, comer ele inteiro Level 300, rapaz Esparta é quanto? É 30 quanto? 30 mil? Guys, finalmente Depois de tanto tempo eu cheguei Eu tô level Olha o level que eu tô agora 489, quase chegando no 500, velho Eu só tô apertando o botão aqui de engolir, velho Não sei nem o que eu tô comendo, cara Só tô comendo, velho O Galodon às vezes vem na minha boca Às vezes não vem Eu tô bem perdido, pra falar a verdade Quase chegando no level meu, moleque Ó, level 500, rapaz Cê é doido, doido Eu tô vendo nada, velho O problema é só que eu tô matando muito animal, velho Eu tô matando muito animal E, tipo assim, tá dividindo a comida E daí tá dando esse bug com o jogo, velho Tô com medo dele crachar, tá ligado? Porque a gente tá com o nariz enorme E os animais tão spawnando E daí nisso eu bato o nariz E eu corto a carne deles E daí fica spawnando um monte de objeto E daí esses bugs aqui É muito objeto Pro PC carregar, velho Não tem PC que aguente, tá ligado? Eu sei pela experiência do GTA GTA é a mesma coisa, dependendo de alguns lugares Guys, eu não tô mais cabendo no oceano Não sei se... Olha isso aqui, ó Olha isso Eu tô muito grande Muito grande mesmo, velho O spawn de Megalodon Debaixo da gente Tô no level 550 já, cara É muito grande, velho Só tô comendo Uma hora eu como o Megalodon, por exemplo Nem sei o que eu tô comendo, velho Que delícia Tô tipo chinês, velho Falando nisso, galera Ó, ó Todo o tempo aqui no estúdio Ó, com gel, hein Sério mesmo A gente tá fazendo brincadeira e tal Mas é importante, mano É sério A situação do Brasil Do mundo inteiro Na real tá caótica E não é zoeira não, mano É sério mesmo Então fica atento Passa o com gel assim, ó Na cara Passa o com gel Aqui, ó Aqui, ó Aqui, assim na cor Passa no olho Tá queimando? Não façam isso Não sejam burro Eu não sei mais o que eu sou Eu não sei mais o que eu como Eu não sei mais o que eu mato Eu apenas Devoro Essa é a minha missão Essa é a missão Do peixe espada Level 999 Só tô comendo Olha aqui, ó Eu só aperto pra comer Eu tô comendo um monte de coisa Só sei que eu tô comendo Não sei que eu tô comendo Só sei que eu tô comendo, velho Olha isso Olha aqui, agora a gente saiu um pouquinho Mano do céu Eu tô muito grande, velho Eu não caio pro no oceano Porque eu não consigo me locomover, cara Eu vou me locomover E eu saio pra fora Sair pra dentro não dá Mas vocês podem ver que não dá, mano Não tem como eu me movimentar aqui Não dá pra fazer nada, velho Olha isso aqui Vou chegar ao level 1000, rapá Eu tô lá Eu tô com a cabeça lá no fundo do oceano E uma partezinha pra cima E mesmo assim a gente tá gigante, cara E eu não consigo Eu não tô conseguindo chegar no level 1000, velho Aquela hora que eu cheguei até o S-Level Eu acho que eu tava comendo Mega Ludum e o Mosasauro Agora não, mano Eu cheguei em alguma parte do mapa Eu vim pra alguma parte do mapa Porque eu só tô comendo peixinho bosta Olha aqui, olha aqui Olha aqui Plotando batadeira Olha que bonitinho Eu tô tão gigante Que o mar tá me expulsando, maluco Acabei de tirar 400 Ai, mordi meu amigo Mas eu tirei Olha aqui, olha aqui A botão da batadeira É, tá tão gigante Uhul Gigantão, rapá Eita, eu cheguei no level 1000 Eu nem vi Eu fiquei tanto tempo aqui Apertando o botão direito Fiquei mexendo no celular Cheguei no level 1000 Aleluia 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 Valeu, pessoal Chegamos no level 1000 Somos o maior peixe Que já pisou aqui Mentira, mano Mentira porque o Max falaram Fez um vídeo que ele chegou no level 2000 Com um peixinho Porque o Max é doido, mano O Max é... Aqui, ó Ó, ó, ó Dá uma olhada lá Se você quer ver, mano Tem lá no canal dele 2000, mano 2000 Mas chegamos aqui com o peixe espada A espada tá enfincada no oceano Atravessou o mundo Já tá lá na China Eu vou ficando por aqui Deixa o like aí Se inscreve no canal Me siga no Instagram Eu fui Scorpio Oficial Falou, eu fui Tchau